O que você tem a dizer sobre isso? Ela falou Ai, não aparecia no seu stories Ela vai aparecer agora, tá? Olha a galera, esperando aqui Até agora Pra fazer o que? Mais uma sessão de fotos Meu nome é Andréia, viu? Andréia, tá Viu, gente? Olha só a galera Até o final aqui, tá? É uma galera Tipo, muito gente Ficaram até agora ali esperando Fazer várias fotos, vários vídeos, tá? Tá passando no mundo Parabéns Tchau, gente Me encontraram aqui no outro andar, estou chorando Amores Que lindo Estou vendo tudo agora que vocês me deram Vou ler cada cartinha Chocolates doces Gente, essa caneca é a coisa mais linda Um imã, lindo, lindo, lindo Gente, olha que coisa mais linda, que delicada Tudo muito lindo Gente, obrigada Acabei Essa blusa, vou no show Atrás tem o Smith, tá? Viu, Budinha? Nossa, gente Estou já louca pra ler tudo Obrigada, Amores Pelo carinho de vocês Olha essa caneca Meu Deus, tô apaixonada Nossa senhora Como que eu vou usar essa caneca Muito linda Muito bom gosto Isso aqui, gente Sem explicação, tá? Pelo amor de Deus, gente Eu tô aqui direto do avião O avião tá caindo, tá? Vai, vai Toda, toda Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Então, essa foi pra você Você sabe que você é Arroba Você sabe Você sabe Mas não Eu amo você 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 Essa cadeira é sensível, 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 e ela é muito apaixonada. Nossa senhora que eu vou usar essa caneca. Muito linda, muito amostra aí. Que assim seja o meu sangue, meu abrigo, meu abrigo, e toda vez que vocês saiam... ... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL